Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como você vai saber se o seu filhote tá desmamando ou não, tá? Se vocês acompanham aí o canal, vocês vão ver que tem vídeo já de eu dando papinha pra eles, como ensinar eles a desmamar, mas agora como saber que eles já estão desmamando. Vou mostrar pra vocês. Sai da comida, amigo, vem cá, vem, vem todo mundo. Vamos? Esse aqui é o do meio, esse aqui é o mais velho e o outro lá, como vocês podem ver, é o mais novinho. Eu vou tentar focar aqui melhor neles, tá? Como saber que ele tá desmamando, gente? Ele, ele mesmo começa a recusar. Esse aqui ele ainda não recusa. Vocês podem ver, ó, ele come toda a papinha. Olha lá, ele come toda a papinha. Então, ele é um filhote que não tá desmamando, certo? Esse aqui, ele já tá desmamando. O porquê? Não sei se hoje ele vai pegar. Mas de manhã ele já não queria pegar toda a papinha. Olha lá, tá vendo? Ele começa a puxar a cabeça pra trás. Ele não quer comer a papinha. Mas o porquê? Ele já é o mais velhinho e ele pega bastante a semente. Nesse caso, vai até embora. Você não vai pegar ele e obrigar... Aí, ó. Tá vendo? Ele não quer comer. Você não vai pegar ele e obrigar ele a comer. Porque ele não quer. Ele tá indo mais por... Porque os outros querem. Ó. Certo? Você nunca vai obrigar uma ave a comer. A não ser esse pequenininho aqui. Que ele tá bem novinho. Ele não chegou nem perto de desmamar ainda. Vocês podem ver até pela pena dele. Vem cá, amigo. E esse cara aqui, além dele pegar bastante semente... Uma porque eu vejo, tá? O outro... O outro jeito que você vai fazer. Vem cá, amigo. Você vai pegar aqui o papinho da sua ave. Mais pro final da tarde. E vai massagear o papinho assim. Certo? A tua ave não quer comer. Você vai pegar e vai massagear, ó. Eu sinto aqui no papinho dele... Um monte de carocinho de semente. Volta aqui, amigo. Não foge da câmera. Eu sinto aqui no papinho dele um monte de carocinho de semente. Então, você não precisa entupir papinho nele. É uma ave que tá desmamando. Certo? Já vai lá pro potinho dele. E ele come. Ó o outro pedindo papinho aqui. Aqui, amiga seringuinha. Certo? É assim que você vai saber se sua ave tá desmamando ou não. Então, quando você adquirir uma ave na papinha, procura saber se ela já tá quase desmamando, se ela não tá, quantas vezes por dia eles estão comendo. Esse aqui, ele não come mais papinha. Ele vai por impulso dos outros. Aí, a hora que ele vê que é papinha, ele já recusa. Vocês viram. Esse aqui, ele tá comendo papinha duas vezes por dia já. Chega mais ou menos a tarde ou no finalzinho da tarde, ele recusa. E esse pequeno aqui, ele ainda tá nas três vezes por dia. Certo? O vídeo de hoje foi esse. Eu achei legal fazer esse vídeo porque tem muita gente que entra em contato comigo. Tipo, a calopsita não quer mais comer, ela tá recusando papinha. Ou de 10ml, ela comeu só cinco. E a pessoa acaba querendo forçar. Tá? Não força a comida. Se você sabe que a sua calopsita, seu periquito ou seu agapórnia já tá praticamente desmamando, não força a comida. Por quê? Ele vai querer regurgitar essa comida e essa papinha pode entrar, por exemplo, na via aérea dele. E você acaba matando o bichinho sem saber, entre aspas, né? Afogado por papinha. Certo? O vídeo de hoje foi esse. Esse aqui, mais novinho, ele é um bebezinho opalino malva. Como que eu sei que ele é um opalino malva? Você pode ver, ele é um preto. Só que ele é um preto mais puxado por cinza. E a cabecinha dele é cinza, bem clarinha. Então, ele vai ser um opalino malva. Vai ser não, ele é. Esse aqui é um bebezinho malva. Você pode ver que a cabeça dele é bem preta. E ele é bem mais escurinho. Então, ele é um bebezinho malva. E esse aqui é um bebezinho cremino. Tá? Olhinho vermelhinho, ó. Não chega a ser um cereja. Então, vocês podem ver aí que ele não é um fulgo. Tem um vídeo aqui no canal mostrando a diferença de fulgo e de cremino. E ele não tem a marca bem amarelona na bundinha dele. Então, ele é só um cremino. Não é um opalino cremino. Eu vou procurar fazer mais vídeos de agapornis, tá? Eu faço mais de calopsita porque me perguntam mais sobre calopsita. Mas eu vou começar a fazer mais vídeos de agapornis. O vídeo de hoje foi esse. Foi um vídeo mais sobre os bebezinhos. Como saber se ele tá desmamando ou não. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. Eu respondo assim que possível, tá bom? Não esquece de curtir nosso vídeo. Se inscrever aí no nosso canal. Ativa o sininho pra não perder as próximas notificações. E até a próxima!